Viva Mais, um oferecimento Unimed, o melhor plano de saúde é viver. Quem olha esta corda presa no teto, nem imagina os benefícios que ela pode oferecer. Prevenção de lesão, recuperação de lesão, melhora de flexibilidade, melhora de equilíbrio. Guilherme faz um trabalho de reabilitação. Depois de fraturar o joelho, ele começou a fazer exercícios em casa, usando o Sling Train. Depois que eu comecei, foi quando começou a andar de verdade, a recuperação. Este método fisioterápico nasceu do Sling Desk, criado na Alemanha para tratar soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. E o mais interessante é que o Sling Trainer pode ser praticado em qualquer lugar. Mas antes, é preciso aprender todos os exercícios com a orientação de um profissional. Sempre tem que ter uma indicação, tem que ter um acompanhamento, e para você saber o que você precisa fazer, qual musculatura você precisa fortalecer. Além da prevenção e tratamento de lesões, o Sling Trainer melhora o condicionamento físico. Com esta corda, é possível trabalhar todos os músculos. Ao invés de puxar ou empurrar pesos, como os aparelhos comuns de ginástica, o desafio aqui é sustentar o peso do próprio corpo. A instabilidade e a vibração da corda trabalham toda a musculatura. Mas o abdômen deve estar sempre contraído. Qualquer exercício que tem que fazer na instabilidade, faz o abdômen acordar, e isso é muito bom para todos os pacientes. Para ter uma coluna saudável, é essencial que tenha o abdômen forte. Qualquer pessoa pode praticar o Sling Training, sem restrição de idade. Aos 85 anos, Dona Maria Luíza tira de letra. No princípio, a gente estranha-se um pouquinho, pensa que vai ficar com medo, mas logo que a gente começa a trabalhar com ele, sente estabilidade, sente que ele é firme. Acho ótimo. A postura de você ir para a academia e executar os exercícios e tudo, é outra. Você tem mais uma consciência totalmente diferente do seu corpo. Viva Mais Um oferecimento Unimed O melhor plano de saúde é viver. Viva Mais